O dia que criarem uma academia só gordo, vai ser uma academia, meu Deus, a pessoa vai ser completamente rica, próspera. O que tu acha que precisa de uma academia pra gordo? Porque tu vai, eu já tentei em algumas academias, tu não é acolhida, tu não é acolhida. E isso a gente não tá falando só da mulher gorda, a gente tá falando das pessoas obesas, de pessoas gordas. Tu chega numa academia, isso pode ser com a minha mulher, tu não vai ter o mesmo, o mesmo cuidado, o mesmo zelo. As pessoas não te recebem. O olhar já é, ai, que que, nunca, é aquela risadinha, e não é coisa da minha cabeça. Eu já fiz academia com a minha irmã, eu já fiz academia com amigas, eu já fiz, e aí eu mostro, não é normal. E vem, inclusive, dos instrutores, o cuidado que ele tá tendo com aquela baita, daquela gostosa, ele não vai ter com a gorda, e com o gordo ele nem chegou perto. Sim, o gordo menos ainda, o cuidado que eu vou ler ainda, né? O gordo menos ainda. Então, assim, por mais que se fale em saúde, em cuidados, em... Não se tem, e eu vou te falar, eu fiz, este verão, de novo, bronze de fita. Ah, olha, ela é muito vaidosa. Eu não gosto de chegar na praia toda... Eu sou muito branca, então eu não gosto de chegar tão branca. Eu também sou. Tá achando que isso aqui é bronze, eu fiz, eu fiz um artificial. E aí eu fiquei pensando nisso, eu conversei com a menina antes de eu ir, perguntei, eu sou gorda, vocês recebem tão aptas, sabem, porque não é a mesma quantidade de fita que tu vai usar. Num tamanho 38, pra um tamanho 54, 52... Eu não tô rindo de ti, né? Mas a gente é demais, eu fico imaginando a pessoa que respondeu. Mas pode rir, pode rir. Ela disse que sim, que estava. E aí eu fui tranquila, só que chegando lá eu vi que não estava. Começou pela funcionária, talvez quem tenha me respondido tenha pensado, bah, quando essa gordinha, quando essa gorda chegar aqui, eu vou ter esse zelo. Na hora do atendimento, sei lá o que aconteceu. A menina fez a fita, colocou a fita super desconfortavelmente. Eu nunca fiz com fita, é a fita tape, né? Fita, é a fita. E aí ela foi super... Por mais que ela tenha tentado disfarçar, ela não conseguiu, entende? Tu acha que ela ficou desconfortável de ter que colocar em ti? Sim, ela ficou. Ela ficou. Foi notório, assim, sabe? Foi notório. E é uma coisa interessante. Você não falou nada? Nada, nada. Porque eu queria sair com a minha marquinha. Sair com a minha marquinha, é o trabalho dela. Eu tava ali como cliente e ela não foi indelicada e nem grosseiro, não teve isso, mas... Tu percebeu um desconforto. O desconforto. Ficou muito claro o desconforto dela. Até porque eu acho que ela nunca tinha feito. Daqui a pouco é até uma coisa assim, a pessoa nunca fez. Nunca fez. Como é que eu vou pedir pra ela levantar os... Como é que eu vou... Eu entendi. Então eu levei tudo isso em consideração e não fiz nada. Só que eu pensei, não é um lugar onde eu vou conseguir fidelizar porque ela não está apta. E tu não deu um feedback depois? Dei. Claro que sim. Ah, porque tem cara de te dar feedback, né? Sim, eu dou. Fodback. É? Não. Nunca. Muito... O mais esclarecido possível. Sim. Mas eu achei importante porque o mundo também tem mulheres gordas e também... E é outra coisa. Se ela tem, é se ela se especializa. Se ela faz um trabalho com a equipe dela de acolher, de as funcionárias acolherem qualquer biotipo... Cara, ela vai ter... Porque eu poderia ter voltado lá pra fazer. São sessões, né? Tu comprou pacote. E aí eu fui num lugar que eu fiz as mesmas perguntas. Fez tudo igual. A diferença. Daí eu me achei. Daí eu me achei um lugar que eu posso chegar super à vontade. Ela sabe... E ela fala, levanta o peito, faz isso, faz aquilo. Pra ficar perfeito como tu quer. Olha, viu? Já é outra... É outra coisa. É outra coisa. É como tu acolhe. Ainda mais prestadores de serviços. Eles querem prestar o serviço. Tu tem que ter esse olhar. E aí... A academia tem isso. O médico te manda emagrecer. Enfim, onde tu vai e fala... Ai, vai. Mas vai pra academia. Vai dançar. Vai. Não tem como. Porque tu não é acolhida na academia. Se tiver alguma academia, me indique. Quem sabe? Porque não tem.